Difícil, viu? Nosso time tá uma merda, né, velho? Bota numa fase de boi, depois bota num jogo livre que fica várias rodadas. Mas qual fase fácil? Tipo, do início? Tem essa daqui, nova. Mas só pode usar esses? Não sei. Eu queria tirar a arma dele. É, a arma da Raiden é boa, né, falaram. Não sei, cadê ele? Não sei. Oxi. Ou ele caiu? Nossa, é uma Leblanc que vai ser um rugote. Ela só aceitou? Então, é esquisito. Ela tinha flash, mas ela tava level 1, né? Ia ser o flash dela pelo flash da Kai'Sa. Ela matou o rugote. O combi tá top. Muito mini na minha frente. Galera, é esquisita, velho. Galera, é esquisita, velho. Oxi. Laris, três. Laris, três. E aí 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 A verdade ali não é uma pessoa chamada que Kim veio aí pediu para entrar no mundo dela antes dela ela perdeu os 50 e 50 jogos para que Kim e aí vixi Interessante jogar o deadlock não me impressionou esse jogo não Obrigada microfone pelas 21 e obrigado por essa eu tinha 2 Tá, eu não vou vim cá a Wei vai puxar ele vai só tirar a minha eu acho esquece essa da Kai essa é aquela do dragão a Karma tem skin também e a Su acho que tem também dar uma puxada e deixar chegar na tua tá E aí E aí E aí Ok O Twitter voltou Isso é algo pra ser comemorado? É, ela tá de chroma Já já volta a fechar total Ah, eu vi que foi só um erro, só isso aí Ui Eu usei meia hora O Twitter ia aparecer o Gore pra mim Eu abri também, ia aparecer um post Nazista, aí eu fechei de novo Não pretendo Voltar pra essa rede esquisita aí não, mano Muito esquisito isso daí Do nada Você tá na rede social, aparece um bagulho nazista Nessa tela Quero isso não, mano Tô tão tranquila Tô dando minhas coisinhas de boa Mas não Mano Mano Meu Deus Ah não, mas ela tá 4 O Mokai não tá aqui, né I have fun E aí Não é foda. Qual será o meu legado? O que sobreviverá até minhas pegadas? Não é foda. Quando a inspiração vem... Eu queria pegar a Arongi, gente. Tá a bote. Nossa, ele não dá dano, né? Coitada, ele não dá dano, não. Tá fazendo live no YouTube, não? Não. Minha foda. Olha isso, mano. O cara não dá dano. Ele não dá dano. Ele não dá dano. O Vlad imortal acho que é mais o contrário, né? Mas o cara aqui não dá dano, né? É normal esse boneco de trindade aí? Isso aí. Realmente, ele não dá dano nunca. Nossa. É, agora eles não tem nada pra usar, né? Obrigada, Dark, pelos seis. Serão muito bem-vindos de volta. Não dá pra fazer nada aqui, não. Meu medo é isso aí, ó. Ela vai morrer. Ela não tem hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Tirar o cara. Um, só que... Não dá pra fazer nada? Vamos. Um, dois, três. Um, dois. Celo que você faz pra sua vida. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ele acha que é dois. Não é. Tá vendo? Eu não vou lá, não. Você corta a cura logo. E ninguém vai fazer, né? Cara, eu chego. Eu chego. Eu chego errado ainda. Você tá dando mais dano que o dragão? É, é porque ele tem uma Trinity, né? Ele não vai dar dano de Trinity aos 15 minutos de jogo. Nunca. Ele vai dar dano em quem? No boneco que se cura? Ele não vai dar dano, não. Melhor não vai dar dano. Esse é o foda. Eu não... O erro foi meu de ter... Gancado ali, ali. Eu não vi que ele tava de Trinity. Eu não sei nem saber que fazer a trindade pra esse boneco. é o foda. É a build que tão fazendo agora? É. Demorar pra caralho pra ele dar dano... É boneco de scaling, né? Esse é o foda. Será se eu consigo... Obrigada, Pindis, pelo 26, será muito bem-vindo de volta. Será se eu consigo segurar isso aqui? Eles saem, acho que ele vai ficar. Ele vai fazer o dragão. Criou o blue. Tá bem, eu não chego lá, não. Eles vão morrer. Não lembra. Obrigada, GigaSelo65, será muito bem-vindo de volta. Não muito. Ataca, ataca, ataca. Isso. Velho, duraram, viu? Bom, eu tô muito forte, velho. Muito bem. Eu queria aquele blue. Ah, filha da puta. Eu não vou lá, não, mano. Ele só me mata ao lado de mim. Ele só me mata ao lado de mim. E aí, Wander? E aí, Wander? Não posso. Eu queria guardar ali em cima, mas não dá, não. Tem um lobo na minha frente. Obrigada, GigaSelo66, serão bem-vindos. Oxe. Ele não morria, não. Não dá pra ser barão, não. Eu vou te devolver o alongamento, amiga. Obrigada, viu? Eu não consigo me alongar, não. Eu não preciso fazer Zônia, não, mano. Acaba que é a Madoka? Sei, mas eu não gosto, não. Gente, se eu estiver falando meio pouco, eu tô muito doente, tá? Eles estão fazendo? Vai levar ali. Mano, eu vou morrer aqui, não é possível que o cara vai vir aqui com três pessoas, não, top. Cara, dá pra eles ficarem lá. Eu queria também, Jimmy. Seria muito bom. Vou dar B, né? Vou dar B, né? Não, não vou não. Puta que pare. Eu vou dar B, né? Dá quantos tex? Dá quantos tex? Ainda não é isso aqui. Obrigada, Pira, pelas 10. Seria muito bem vindo de volta. Cara, os cara não faz mais nada. Não abre nada. Não faz nada. Boda. Obrigada, Augusto. Pelos 14. Seria muito bem vindo de volta. só sai disso, é o primeiro dragão deles, deixa ela levar lá é 1700 né pô velho, não faz isso, voa, voa cara voa, ótimo cara, cadê a Leblanc, velho, pelo amor de Deus graças a Deus, mano o que a gente tá fazendo aqui se a gente pode dar GG? deixa eu ver eu não gosto de um dragão patético de vento, eu não sei o que a gente tava fazendo ali cara, eu acho que eu vou fazer esse daqui não fiz ainda nossa, eu dei pouco dano não dá pra fazer isso aqui é, Júnior é bem bonito lá pera, isso é água? puta merda mas aí mas aí eu é o mapa da sereia? ah, então deixa eu sair obrigada, Bia, por você estar provando, aí seja bem-vindo de volta ó, tem esse aqui acho que vale a pena colocar aqui tô ficando fraca e quando eu pergunto se é Rio Camelho ela dá uma torcida eu só se corto não não consigo falar muito esse é o foda ah, é, dá pra jogar tudo não, é verdade não sei nem se vocês estão me ouvindo direito porque se eu falo um pouco mais alto eu vou tossir muito dá pra ouvir? não, tô colocando o microfone dentro da minha boca quase tá bom, Július bonitinha essa fase aqui parece até a fase dele, né ele tem essa vibe engenheiro, né dela, né não sei pra onde está o nome dela, não o clima que fodeu todo mundo o Daniel estava doente, né eu não tinha ficado doente, não ele passou quase um mês inteiro doente passagem, tá doente também é vento imunidade baixa sem comer, sem beber água normal vou pegar o Kinnit em algum momento obrigada, Vitor pelo 21 ai Tá o time da Catarina no TFT? Nossa A coitada é muito feia É muito feia esse time Tadinha Juro, ela é muito feinha, a coitada Ah, eu achei essa arena meio feia também Tipo assim, bota a minha arena do lado dessa Obrigada, vice-feira, 16 Ué, maldade Juro Tudo bem que eu acho que a minha arena Não, a minha arena não é mais cara do que aquela dali A do café é tipo Muito, muito melhor, pô Nem se compara Cara, eu queria jogar de Jean Mas eu não vou jogar de Jean, não Acabou de sair a blitz da Lu Que foram do caralho Aí tem a Catarina Mas essa Catarina é nova? Eu achei que ela era Nossa, tô falando Achei que ela era velha Ah, é? É pior A da Oriana é horrorosa também, mano Como é que pode, pô? Obrigada, Gatano, pelos 17 Seria muito bem-vindo de volta A da Oriana é feia, viu? Obrigada, Luiz, pelo 6 Seria muito bem-vindo de volta Vai ter, tipo, da Oriana A da Oriana é muito feia, brother Muito feia, coitada Tipo, achei legal Aquele olhão vermelho, preto Com o vermelho dela Bem... Uma coisa bem oni, sabe? Não, passou Mas é muito feia, mano Não, a da Oriana vai vir ainda Vou em um momento a sair Pô, é uma Lux Media Não sei se eu consigo jogar com ele Eu sei porque ele não tá passando Eu tenho 4 mil reais E eu tô olhando só O jogo acabar, né? Eu ligo Vou deixar de jogar o que eu quero Por causa desse doente Que joga logo aqui É, tá passando várias coisas aqui Cadê? Tá passando várias coisas aqui Eu só tô... Nem me sei mais jogar esse jogo aqui, não Não era esse Pronto, não tem um centavo Mano A gente vai ter um Mas real top Ah, o cara só joga de AD Carry top O cara pegou a AD Carry Porque não tem AD Carry no time Ele acha que ele tá jogando Sei lá, mano Warcraft O TP é o meu? Não, eu vou de TP mesmo Tá errado, não Não, Júnior Acho que eu vou colocar isso aqui Acho que eu vou colocar isso aqui E aí, Legends Eu tava assistindo a live do Pato Eu gosto bastante da live do Pato Acho que dá pra colocar isso aqui Obrigada Acho que eu vou fazer isso aqui Ah, Beste, pelo menos você ganhou, mano Sim, o meu Macaquinho Sniper Acho que é um dos mais fortes Acho que eu gosto bastante dele também Meu Deus, Wander Tem, não Eu não entendi nada disso daí, mano Eu abri o Threads e o Instagram Tava cheio disso daí Ah, eu não gosto do barco, não Eu gosto do helicóptero É, o helicóptero Gosto muito Sim, o helicóptero que empurra O mago também Esse da poção é muito forte Eu vi o vídeo Eu só não entendi nada É esse aqui O helicóptero é muito forte Eu também não entendi Só achei conceito Você vê, né, mano Como Uns bagulho que leva o O ser humano É um limite muito extremo, né, mano E lá, mano É assustador ver esse tipo de coisa Não ele ter jogado a cadeira Ainda não, né, gente Eu passei uma semana sem streamar Mas no sentido mesmo de, tipo Isso é muito doido, né, mano Eu também não sei direito quem ele é, não Não manjo, não O outro afrontou também Não, não falo Eu não falo no sentido dele ter jogado a cadeira Mas no sentido, tipo Da coisa meio a flor da pele, entendeu? Tipo, da situação Entendeu? Ixi, eu tenho uma listar, velho Esse casaco é muito confortável Muito mesmo Obrigada, Monstachi, pelos dois Sejam Muito bem-vindo de volta Eu não, hein Enfim, mas é mais no sentido de, tipo Ih, menina Ela nem tá aqui já Obrigada, Alice Sejam 17, amiga Nossa, é um anícone Obrigada, Giggle, pelos quatro Seria muito bem-vindo de volta Boa noite, Rimou Quatro meses contigo Espero que esteja bem Rimou love, Rimou love, Rimou love Toda boba Ela acha que ela é maior do que o Alistar Quanto isso aí, mano? Eu gosto de não ter pé Vou fechar meu, hein Tô, eu faço Tô jogando muito de ruim Tô fazendo ele mais super mesmo Eu caí up the carry, né Não tava afim de jogar Do boneco, não Não, meu Pô, aí é foda Que eu preciso do gold, né Não era pra ter feito isso, não Mas eu vou fazer Esse boneco é muito forte Já jogo com ele em automático? Quase Meio da team fight Às vezes eu me perco Mas rapidamente eu já tô começando a voltar Os dois estão aqui Ele tá sem mano Então, eu vou fazer É, ele quase me matou. Quase me matou. Mas tá tudo bem. Não precisa dar o TP não, aí ficou meio ruim. Nossa. Não me entrou, não conectou as partidas. Eu fui colocando, não ia conectar e tal, mas nada, eu pedi 60 PDL. É, tem que tomar cuidado, precisa não ter tomado a restrição, né? Já manda ticket com o VOD pra eles. O meu elo dela, a exclamação elo. Nossa, tá me dando muito enjoo. Mandei na academia, é, já manda logo, mano. Não, ele vai vir, eu vou puxar o wave, não. Vou só puxar aqui. Ai, que merda. Tem que parar de falar. Ficar quieta. Minha água, não. Pior que não adianta. Não dá pra ir aí não, cara. Pior que não adianta. Rapaz, pera aí. Pior que não adianta. Meu inimigo foi eliminado. Tenha mão firme. Você, irmã. É, o Smulder. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Vem cá, aqui. Vem cá, aqui. Nossa, estão pegando... Caralho, ele desvia de tudo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara enlouqueceu completamente. Ah, ele tava dentro da torre do cara, pô. Tá, pô. Tá, faz isso aqui logo. Sim, ele tá meio bravo com esse cara aí, mano. Tá, pô. 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 Tá... Tá, pô. Tá, pô. Bom, o dragão é daqui a 13 segundos só Esse moldeiro eu tô ali A gente foi só um O que eu dali meu? Não, 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 não. Acabamos de lá. Crew Blue A Niko e a Mina estão top. Como não? O meu não, o do Alistar, no caso. Mano, que briga feia, mano. Nossa, quase que ela parou. Esse aqui. Obrigada, Miuri, pelos... Pelos 14 e obrigada. Esse aqui é o dia 3. Achei que ele ia vir. Verdade, né? Eu não usei o TP até agora. Eu sou muito mão de vaca. Um TP. E o negócio volta, né? Cara, eu poderia dar TP lá, ó. Pra ajudar. Mas não tem mais. Usei. Gostou? Serviu? Eu não sei por que que... Ela achava que ela ia escapar do Hecarim 10-0. Mas tudo bem. A Niko foi até te dar... É, pra comemorar o TP. Não, ela não... Ela não... Ele tá com muito CDR já, ó. Ele tem... Se tem de letalidade, dá muito CDR. E ele tá muito forte, mano. Cara, pra mim... Esse S-Row vinha midi. E eu ficava na side. Meu Deus! Vamos lá. O Alistaldeia todos igualmente, ele vê um inimigo e vai pra cima, eu tô começando a achar que é isso aí mesmo. O negócio dali se falou que o servidor caiu, foi há muito tempo atrás? Que ela não tava conseguindo jogar? Eu tô achando muito estranha essas filas aqui, mano. Não parece que eu tô na fila do meu elo. Oi? Não parece a fila do elo que eu tava jogando, não. Eu sei que pode ser só a Winstreak, né? Mas... Pô, a Samira do outro game, ela parecia, com todo respeito, ela parecia um bot jogando. Às vezes o cara tá só autofill, né? Mas, pô, autofill de Samira com a skin cara... Estranho, né? Juro, ele parecia que era um bot, ele parecia que tava com muito lag. Aí. Oxi! Mano... Tá vendo? Não, isso não tá normal, não. Pega no... Brawl, burro. Cara, é que o cara tá 07, eu acho que ele já desistiu, já. Aposto que ele ganhou esse aqui no baú e tá testando o boneco. Ele ou a Samira? Negócio da Samira é do jogo passado. Esse aí, esse cara, ele tava jogando até na moral, assim. É que ele tem um anico sup, né? E eu tenho um triplo da range que ele tem. Então... A Samira do jogo passado tava de suporte. O cara... Ele tava parecendo muito um bot jogando, mano. Muito, mano. E aí, era uma Samira de carry. Com a skin cara. Na verdade, ele tá de uma arma. Pô, aí... Não dá nem pra falar nada, tá ligado? O cara tá com a skin cara e tudo. Então, um triplo só desiste depois da segunda morte, hein? Não, mas ele tá 07, pô. Ele não desistiu depois da segunda morte, não. Ele tava jogando. Ele só foi amassado pelo All-Star, mano. Ele não desistiu, não. Ah, tá. Achei que você tava falando dele. Não, ué. Isso aí acontece mesmo. Deixa eu puxar um, hein? Sem lá. Munda alguma coisa isso aí. Mê, não era ela. Ele tá apertando o Shogar. O Shogar não mata ele nem se ele quiser. Muito mesmo. Não mata. Mata nem o que quiser. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu e o All-Star, acho que a gente tem o mesmo... Como fala? Mesmo neurônio, mano. O cara fez a mesma coisa que eu ao mesmo tempo. Fudeu. Fudeu. Meu Deus, mano. Parece Earth isso aqui. O que porra é essa? Achamos o ódio 2. Ele combou o cara. Na mesma hora que eu ia combar ele, mas eu não... Não, acaba com esse jogo aqui, velho. Esse boneca é muito forte, né, mano? Eu não fiquei farmando. Não tem muito dano, não. Óbvio que o Ezra vai dar muito dano. Tava batendo no... No Shogar? Qual era que eu tava? Espera aí, eu vou fazer isso aqui. E 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 aí Espera aí Eu não estou achando 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 É muito balão Muito Eu estou com 12 mil agora São 3 milhões É impossível Eu não estou achando Vai aqui uns dias jogando isso aqui Ela é muito forte Ela é muito forte Ela deve ser né Aliás Tem que ser né Tem Tem Tem, tem para celular sim Acho que eu não preciso Supar ele mais não Passar um aqui Bota um Bota um Bota um mago Meu nome é Blooms Eu deixo... Ah, dei É, o que eu estou jogando É, o que eu estou jogando é o TD6 Aqui é muito pequeno, não dá para ver Eu acho que tem o Exclamação Fila Tem dois nomes lá Eu estava jogando dois jogos na fila É, não está? Não, está não Deixa eu mudar Botei lá Nos é pago? Eu acho que é Tá, parar de o país É, não sei quanto é no celular também não O da Netflix Eu acho que deve ser de graça Para você poder jogar Se você tem a assinatura da Netflix Porque o Pávara era esses dois, né? Hum Acho que está bom, né? Ah, ela é do quadrado roxo Ué Muito caro Meu Deus do céu, cara Vou colocar o... O torretinho É, celular tem taxa, né? É mais caro Normal Ah, tem esse aqui, né? Ele tinha uns negócios legais Esse daqui Mas eu não me encantei Mas eu não me encantei Muito por ele, não Então... Não... É... 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 Poxa, o cara quer que ele mude, hein? Um pintor encara sua obra de frente. Esse aqui? Eu acho ele legal. Com outro sniper, eu acho. Dá pra colocar o helicóptero, né? Hum, eu não lembro qual que eu pago. Não sei, Selton. Uma coisa que eu não sei é sobre a minha vida. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É o começo de conversa. Ih, peraí. Essa fila tá estranha. Eu tô 24 horas por dia dopada por remédio. Então... Pô, nem adianta colocar ele aqui. Não passa nada dali mesmo. Qual que é? É o primeiro de cima. Alô, Lerom. Alô, Lerom. Tá no final. Alô, Como que eu coloco? Um, nove, nove. Hum, nem passa. Ah, eu adoro esse macaquinho buffer. Ele é muito bom. Ele é legal. Pior que se eu colocar o bicho aqui, na água não vai nem chegar lá, né? Não vai mudar nada. Vou colocar ele aqui. Eu peguei camuflagem, né? Nem precisa. Tem o bagulho dela? Ah, esse macaco é muito grande, cara. Camuflagem serve pra quê? Porque tem balão que eles ficam camuflados. E aí, se você não tiver isso de quebrar a camuflagem, ele só passa. Você não vai conseguir destruir, entendeu? E aí, ele vai só passar. Mas o meu heróizinho, ela... Chega um momento que ela dá isso passivo pra todo mundo. Eu acho que é level... Sete? Seis? Alguma coisa assim. Você só precisa, no caso dela, pro início do jogo, entendeu? Pro... Decorrer do jogo não precisa. Porque ela dá isso, né? Tá, eu vou tentar... Deixar infinito nessa fase. Pra ver se eu farmo o máximo que eu conseguir. Ah, mano, banira o meu boneco. Que sacanagem. Tá vendo? É isso aqui, ó. Agora ele detecta a camuflagem, e aí você tem que... Botar como prioridade. Porque senão, ele prioriza os outros. Ai, você só upa isso no início do jogo mesmo. Nem precisa upar depois, porque... Ela dá passivo pra todo mundo. Um ar de boa pra usar com essa skin. Cadeira? Ah, é a cadeira aí, ó. É, ô, é tio da limpeza. Pô, eu não sei se foi uma boa ideia eu ter pego trash, não. Não sei se eu vou conseguir raciocinar, não. Só sei agora porque eu te vejo por outra conta, né? Ah, mas aí tá tudo bem também. Acho que eu vou colocar o... O melequinha. Como que é ele aqui? Nunca sei qual que é o limpo. Acho que eu vou colocar isso. Nossa, isso é uma MF, né, mano? É muito... Ah, é uma Jinx, velho. Isso, ele corre. É muito chato jogar de trash contra a MF, porque ela corre muito. Ah, deixar esse aí aí. E aí... Acho que eu tô pensando em colocar isso aqui. Ainda ela é roubada? Smolder top? É, pelo que eu tô vendo, estão usando um... Smolder em todo lugar, mano. Ele baniu o Huey, hein? Foi ele, né? Ou trocaram de lugar com ele. Mas estão usando o boneco em todo lugar. Nem me espanta, não. Caralho, nunca coisa chata de ficar jogando. Jogou na fila do LOL. É que o LOL fica papando muito na tela. Muito chato. Mas eu não sei se esse cara tava no jogo passado, não. Dá muita raiva disso, sim. Isso. Otávio. Eu joguei com o Ezreal top no jogo passado. O cara foi top dando o jogo. Bem-vindo a Summoner's Rift. A carne é uma... Trinta segundos para me... Tantas tropas. Essa menina lá também tá de brincadeira, né, velho? E guardei o lugar que já tá guardando. Eu mataria o Smolder. Primeiro. Ainda mais dano no auto-ataque ao Smolder. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu. Falou, Goshi. Caralho. Caralho. Eu pelo menos acho que eu não perdi nenhum. Que bonita essa skin da MF. Esse Chrome. Que bonita essa skin. É. Que bonita essa skin. Eu não perdi nenhum para você. Eu não perdi. Não, não para pra fazer isso não Eu não gosto de jogar com Jinx não Sei lá, boneco Esquisito, parado Não sei Ela é legal Quando ela pegar possível Enche, eu não troco isso aqui não Não era pra gente estar andando pra frente assim não Ah, o Kato deu slow, né Eu ia falar que ele demorou muito Tem uma Não, pelo menos Eu não gosto de jogar com Jinx também não Não, esteja o CD dela aí Vambora Não dá pra gancair isso aqui não O sapé tá tomando um pau pro Smonder É Tem que durar de 7 anos e não ganha VIP na live não Cara, se eu fosse dar VIP pra todo mundo Que tem muito tempo Não ia nem sobrar, cara Eu preciso que ela deixe essa ca... Meu Deus do céu, mano Deixa essa catapa aí, cara Tipo, a gente não pode trocar com a wave da catapa, não É só esperar Mano, cadê a Jinx aí? Não faz isso não Morreu Ah, pegou chate... Chate... Chate da um... No meio... No meio... No meio... No meio... Falou, eu saí. Em mel? Tem em mel, não adianta não. Eu tô com muita sacração no pulmão. Não é irritação na garganta, não. Obrigada, Vicky, pelos 18. Obrigada. Obrigada. O que que a Jinx andou pra trás aí? Ela não bate não, ela tem medo. Não entendo muito dessa menina aí não. Esquisito. É um estragão. Tipo eu rouquei a menina e ela andou pra trás. Sei lá. Meu Deus. Vou ajudar ele ali. Ele vai parar meu B né? Não, cara, isso aqui não. Tá muito frio? Eu tô sentindo frio. Agora não, mas eu não sei quanto que tá. Não tá aparecendo no PC aqui. Deixa eu ver. Tá a 17 graus. É que eu precisava ir no mercado aqui de baixo comprar pasta de dente. Eu não descer nem fudendo. Os doces são bem enfurecidos. Eu não descer nem fudendo. Por que que ela não pega a lanterna, cara? Por que que ela não pega a lanterna, cara? Eu sou um monstro de baixo da cama. Ele não deve saber nem o que é isso. Porra, ela não pega a lanterna na cama. O que que ela tá batendo? Eu tô falando que é um bot jogando? Eu tô dizendo. Olha isso, mano. Negócio feio. O inimigo foi eliminado. Vai dar com o Jarbo, mas eu preciso de XP, né, mano? Fazendo coletora de primeiro item pra jeans? Isso é uma pergunta séria. Primeiro item? Primeiro item? Tipo... Primeiro item? E essa bota aqui? Não é normal não isso aqui, mano. A MF fazer a build dela eu ainda entendo. Dá pra chegar nela, não. Muito obrigada. Muito obrigada a saindo pelos 10. Eu tô passando mal. Com hipoglicemia e que alegria comer um docinho e ver a sua live de madrugada. Saudades. É nóis, amada. Melhoras aí. A partida não deixa tempo para acompanhar mais vezes. Mesmo de longe, adoro você e adoro seu trampo. Obrigada, querido. Você também. Pior que tá roubado, deve saber o jogadinho que sai. É, eu tô perguntando porque eu não sei mesmo, não. Vai morrer aqui. Tem muito que fazer, né? Uma conta que eu rio que eu não mestre não é você? Não. Nos meu nick tem muitos anos, mano. Não é, não. Tá bom. Obrigada, eu mostrei pelos quatro Estou meio mal Isso aí é loucura, não é? Nossa Nossa Que isso Essas jeans Cara, é esquisito É isso aí 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 Eu acho que a gente não pega não Ele estava no meu flash não Foi, né Puxa esse mid, velho O cara já deu B aí É isso aí É isso aí Não levou o watch lá Obrigada, Mechanic, pelos 18 Seria muito bem-vindo de volta Posso te ajudar não Obrigada 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 Muito certo Tchau, gente É isso aí E aí É isso aí É isso aí O TP é infinito? É, então. Que esquisito ele tá ativando esses bagulhinhos. Se a gente precisar, não tem, né? Dois tapetes, tem. Que esquisito ele tá ativando esses bagulhinhos. Que esquisito ele tá ativando esses bagulhinhos. Que esquisito ele tá ativando. É, tem uma galera aqui, véi. Não dá pra ir nisso, né? Não combina. Os caras nasceram já. Ó. Eu falei. Eu acho que eu vou fazer a redenção. Acho que é um overkill muito grande, né? Posso fazer isso também. Isso. Eu falo que dá outra vez que o Armog não tava bom, mas, né? Cara, pra mim... A gente fazia... Mano... Me ajuda aqui, filha. Nossa, já deu. Esquece esse cara aí, pô. O cara tá full life. Já deu um flash. Mano, essa... Ela é muito ruim, essa menina, mano. Eu acho que a gente não leva isso aqui, não. É, levamos. Tá bom. Tá bom. Ela não sabe quando ir, quando voltar, quando trocar de arma, quando ficar com a arma, sei lá. Cara esquisito, tá bom. Eu preciso de um item de MR, eu vou fazer isso aqui. A gente não tem tanque, né? Vou puxar uma mídia aqui. Ele, mano. E o Gadari pelo Prime, será muito bem-vindo. Eu não tô entendendo, não, o que esse cara tentou fazer ali, pô. O Smulder é o boneco mais forte do outro lado. Aí, o que ela vai fazer? Tirar um X1 com ele. Eu não tenho ideia desse cara. Ixi. Coitada da Soraka. Ixi. 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 Obrigada, Ixi. Do nada. Ah, não. Vou pegar. Meu Deus, que a sua peia! Meu Deus! O que é isso, pô? O que é isso, pô? Não, é... Não, é... Não, aí... E, ó, assim... Que porra que é essa, véi? Meu Deus, ela não tem dano. É, cara, é... Ai, eu tô... Ai, eu tô... Ai, eu tô... O que deu uma esticada? É, esse boneco aqui, né, que é estranho. Nossa, ela deu 19 mil de dano, pô. O que é isso? Difícil saber como é que esse cara ganhou esse jogo, viu? Tipo, no caso, a parte dele. Não a de todas as outras players da partida, né? Não sei lá, pô. Como que eu vejo? Qual level que ela upa isso, mano? É level 8. Que ela upa o negócio lá. Bastante leve. Você fica perplexo realmente de como a gente ia se enxergar no diamante? Cara, que tipo assim... Ele não tava jogando igual um bronze. Ele não tava jogando igual a... A Samira que eu falei lá, Botafé. Ele não tava naquele nível ali não, sabe? Isso era esquisito mesmo. Aquela Samira tava estranha. Aquela Samira parecia muito Hello Job. Esse cara, sei lá, mano. Ele parecia só estar cansado mesmo. Tipo... Jogando no automático, entendeu? Jogando no automático, né? Isso é buíce só. Ah, Samira que eu joguei, não. Contra, ela... Tava andando reto. Igual um bote. O que eu faço aqui? Isso aqui. Tá com a level 1. Vou botar um mago aqui. Opa, aqui. Acho que eu vou pôr o congelado. Pior que eu tô ficando com fome. Eita. Deu. Tá em qual? 41. Tá em calço. Fome. Sim. Só vamos lá.